básicas aí da assistência pré-natal, né? Então, deixa eu passar aqui um slide. Tá passando aqui, ó. Na verdade, né, gente, a maioria de nós deveríamos fazer, e essa demanda tem aumentado nos últimos tempos, é aconselhamento pré-concepcional, né? O ideal é que toda gestação fosse planejada. Claro que isso ainda está muito longe da nossa realidade, né? A prática de ambulatória vai mostrar pra vocês muito em breve, que a maioria das pessoas já nos procuram grávidas, gravidez na adolescência é um problema, né? Inclusive, também, em capítulo I, nós publicamos um e-book, né? Eu agora estou muito ligado em publicação, assim que é uma coisa maravilhosa de mexer, nós publicamos um e-book com um grupo da faculdade aqui, onde a gente estudou justamente sobre gestação na adolescência, que não tem planejamento nenhum, né? Não tem aconselhamento nenhum, né? E é uma coisa que a gente precisa de intervir. Mas tem um grupo de pacientes que tem buscado esse, tem sido voltado a esse tipo de demanda, né? Vocês devem ter notado que nos últimos anos, isso é um fenômeno social, um fenômeno cultural, né? Por razões mercadológicas, trabalhistas, né? Muitas mulheres têm engravidado mais tarde, né? Em idades acima dos 35, dos 37 anos, até mais do que isso, né? E esse grupo que tem, assim, uma espécie... Eu brinco que isso é um planejamento familiar, mas, assim, um planejamento familiar meio que imposto pelas questões contemporâneas, né? Mas, de qualquer forma, esse grupo, que costuma ter um nível socioeconômico cultural melhor, né? É um grupo que, às vezes, demanda esse tipo de aconselhamento para a gente. E o ideal é que isso fosse que toda a gravidez fosse planejada. Tem alguns grupos populacionais muito específicos, onde isso é absolutamente necessário. Quem é capaz de me citar uns três exemplos? De pessoas, assim, que sejam portadoras de condições que demandem uma gravidez cuidadosamente planejada. Não é o que acontece muitas vezes, mas... Metriose, Giovana, pode ser, mas não era esse que eu estava pensando, não. Estava pensando nos outros. Mais velhas, né, Isadora? Nós já citamos aí. HIV positiva, Iodelê, sífilis, ó, vocês estão soltando um monte de coisa. Acima de 40, trombofilha, opa, começou a chegar umas coisas mais bacanas aqui, ó. Fernanda, mulheres hipertensas, Júlia e Juliana, diabéticas, né, na verdade, né, assim, um monte de condições. Quando eu falo, né, virtualmente, todo mundo deveria fazer assim, né, mas pelo menos aquelas pessoas que tenham previamente a gravidez ou conhecimento de algum fator de risco, e aí a hipertensão é um fator, o diabetes é outro fator, e os demais que vocês citaram pode ser aí, mas eu estou falando assim dos dois mais prevalentes no nosso meio, né, realmente essas pessoas deveriam ter gestações programadas, planejadas, onde a gente pudesse corrigir, minimizar alguns riscos, né, tentar interferir favoravelmente na evolução, no controle da doença, intervenções, às vezes, no uso de medicamentos, né, com ajuste de dose ou mesmo de medicamentos, para evitar a possibilidade de teratogênese, sem abrir mão do controle da doença, né. Então, tem um monte de demandas sobre isso, né. Assim, eu sinto muitas vezes, e às vezes falo com um monte de gente, um monte de coisa, num monte de lugar, mas tem trabalhos, assim, simples em medicina que me encantam pela simplicidade com que eles foram formulados, pela ideia e pelo valor que eles têm. Tem um trabalho, por exemplo, não sei se eu já comentei isso com vocês em algum outro momento, já que a gente já teve encontros no primeiro e no terceiro período, mas tem um trabalho que comparou o resultado de anomalias congênitas de filhos de mães diabéticas que engravidaram com a glicemia controlada, versus aquelas que engravidaram com a glicemia descontrolada. Aonde que vocês vão achar que deu o maior problema? Claro que no grupo das pacientes com a glicose descontrolada, né. Então, assim, para dar um exemplo, dentre tantos outros, né, de que o planejamento, o controle de comorbidades sempre é favorável ao melhor resultado da assistência pré-natal. Então, isso é o que se demanda assistência pré-concepcional. Mas mesmo muitas outras pessoas que não tenham fatores de risco, se beneficiarão de algum tipo de assistência pré-concepcional. Quem é capaz de me citar aí, por exemplo, uma muito simples aí, ó, que todo mundo deve se preocupar com ela. Vocês citaram um monte aí para cima, mas além dessas, essa não foi citada. Duas coisas que a gente pode fazer. Adolescente, né, Isabela, assim, o ideal é que ela não... É assim, quer dizer, tem direito à maternidade, né, mas assim, o ideal é a adolescência não é o melhor momento para uma gravidez, né. Eu digo assim, que demanda assistência pré-concepcional. Em geral. Ninguém arrisca? O que a gente pode fazer? Assim, dois benefícios básicos, e esses são universais para todo mundo. Independente de ser pertence, diabético, cardiopata, reumatológico, qualquer coisa. Ó, a Débora já falou um negócio que eu gostei aí, ó. Né, ó. A prescrição prévia de ácido fólico, a Patrícia falou aí também, né, não são só as usuárias de anticonvulsivantes, ou as pessoas que tenham antecedentes pessoais e familiares de defeito de fechamento do tubo neural que se beneficiam dele, não, né. Isso é conduto universal, preconizada, ponto pacífico, né, recomendado pela sociedade de especialidade. Hoje o que se discute muito é dose, né, em qual dose que é ideal para cada grupo populacional. Mas os benefícios da suplementação do ácido fólico na palhação pré-concepcional são inquestionáveis para toda a população, né. Quanto tempo antes? Pergunta aí para vocês, ó. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? É uma mensagem aqui que a minha conexão foi perdida, mas eu estou recebendo aqui. De vez em quando o campus dá uns burros aqui. 6 meses, Maria Clara e Patrícia, 3 meses, Fernanda, 3 meses, Débora, pelo menos 3 meses, pelo menos 3 meses, né, e até o final, né, com esse objetivo, até o final da sexta semana, tá, com esse objetivo. O ácido fólico serve para outras coisas também. Juliana vai dar aula para você de anemia na gravidez, por exemplo, na prevenção e no tratamento da anemia megaloblástica, ele é empregado também, né. Outro exemplozinho, assim, muito bobo, de cuidado pré-natal, que parece bobagem, mas que não é, que tem repercussão importante. Quem arrisca mais um aí? Universal. Vitamina D, né, não tem, assim, tanto, B12, assim, mas aí são pessoas, a gente não faz isso profilaticamente, né, pelo menos não há consenso para isso até o momento. Ferro, ferro a gente faz profilaticamente, mas não faz no pré-concepcional não, Isabela, a gente faz já no segundo trimestre em diante, tá, faz profilático sim, mas aí não é pré-concepcional, já é pós-fertilização, né. Uma coisa que ninguém lembra, né, gente, rubéola, né, ó, todo mundo deve ser vacinado, porque qualquer mulher que pretenda uma gravidez deve ser vacinada contra a rubéola, não é isso? Então, assim, na verdade, não só a vacina da rubéola, o calendário vacinal, tá, nós vamos fazer uns seminários aí dentro dessas atividades, um tema que eu vou dar é vacinação ingestante, um grupo aí vai falar sobre isso, tem seminários previstos aí no cronograma, né, dentro da pontuação, além de avaliação, e um grupo vai ter oportunidade de falar do calendário vacinal da gestante, né. Então, o ideal é que as vacinas, né, hepatite B, antitetânica, e na rubéola, que é particularmente importante como causadora de anomalias congênicas, que a pessoa esteja imunizada, né, engravide e imunizada, não vai vacinar a grávida, não, porque a vacina não pode ser empregada em grávida, e mesmo depois que toma tem um tempinho, né, para poder engravidar. Mas, assim, são cuidados básicos, universais, que a gente deve verificar para todo mundo, tá. Então, aconselhamento pré-concepcional, muito pontualmente, assim, mereceria uma aula à parte, é isso. Outra coisa, né, fazer o diagnóstico de gravidez, né, que é uma coisa, assim, antigamente, né, hoje em dia a gente fica muito assim, beta-HCG, 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 é importante que a gente tenha noção, né, do que que o exame... O pré-natal, gente, ele demanda muito exame complementar, sim, né, mas todo exame laboratorial ou de imagem, ele só faz sentido se ele mudar a conduta, né. Então, os protocolos de assistência pré-natal, eles incorporam, sim, ultrassonografias, exames de laboratório, né, mas eles têm uma lógica, têm uma sequência. Quem assistiu o Medical Journey de Homem, né, viu lá como foi exposto pelo Dr. Francisco, né, o que que cada exame pode oferecer em cada época da gravidez, né. Então, nós vamos ter oportunidade de falar isso aqui um pouco na aula de hoje e em outras aulas mais pra frente aí, tá. O beta-HCG, de fato, né, a subunidade de beta da gonadotrofina coelhônica humana é o mais utilizado hoje pra gente fazer o diagnóstico de gravidez. Existem um monte de sinais e sintomas clínicos sugestivos, né. Então, tem o atraso menstrual, né, tem os sintomas neurovegetativos, como náuseas e vômitos, né. Existem pequenas modificações do organismo materno. É uma aula que nós vamos fazer também. Essa aula era do Marco Aurélio, depois acabou, ficou entre as que eu herdei dele. Modificações fisiológicas do organismo materno. São ajustes, né, que o organismo materno faz pra poder se adaptar, né, adaptação, Mário Dias Corrêa chama no capítulo dele até de adaptação materna no capítulo livre dele, né. São ajustes que o organismo faz pra se adaptar ao estado gravídico, que afinal de contas impõe um grande estresse, né, físico e psíquico, a mulher, a família, a todo mundo, mas ao organismo dela principalmente, né. Então, assim, os exames são necessários, muitas vezes, pra avaliar. Na gravidez, gente, o limiar entre o que é fisiológico e patológico, às vezes é uma fronteira muito tênue, né, que rompe-se muito facilmente. E a gente tem que estar atento a isso. Inclusive, pra poder o quê? Diferenciar as gestações de risco habitual, risco todos temos, daquelas que, de alguma maneira, tem um fator de risco especial, né. O pessoal fala muito alto risco, alto risco, alto risco, né, às vezes fica meio conotativo assim, mas fatores de risco especiais, que são realmente aquelas pessoas que têm identificado as condições prévias ou desenvolvidas durante a gravidez. A hipertensão e o diabetes são exemplos que podem acontecer nas duas circunstâncias, né. Então, existe a hipertensa prévia que engravida, isso é uma coisa. E existe aquela que desenvolve uma doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pré-eclâmpsia, né, são condições diferentes. E pra complicar mais ainda, eu posso ter hipertensa crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, posso também, né, aí fica mais complicado ainda. Do mesmo modo, o diabetes, existe a diabética prévia, né, aquela que tinha ou não conhecimento da existência da doença, e hoje tem critérios pra diferenciar isso. Nós vamos ver na aula de exames laboratórios de propedeutica complementar pré-natal, salvo engano, já é de terça-feira que vem. E existe aquela que desenvolve o diabetes gestacional específico da gravidez, né. As evoluções são distintas também, os cuidados, assistências são distintos, né. Falando lá do HCG também, né, o HCG, quando que um HCG começa a dar positivo, gente? Quando que ele começa a poder ser detectado? Acho que você já tem lembrança disso aí. Vou fazer pergunta pra turma aí, ó. Abre áudio aí, se não quiser editar. Pode ficar à vontade, abre vídeo. Quando ocorre o atraso mensual, Amanda? Sete dias após a fertilização, Débora? Terceira semana, Ana? Uma semana depois da fertilização? Pois é, ó. São os tais trabalhos que eu acho assim, né. O pessoal às vezes me pede ajuda pra orientar a TCC, que eu faço com o maior prazer do mundo, mas assim, eu já não tenho temas originais mais nesses 20 anos de faculdade, poder orientar a TCC. Eu falo, ó, se você tiver um tema, eu vejo que é viável e tô junto com vocês. Mas eu criar um tema, eu já não tenho mais ideia. Porque eu vejo, tem... Mas eu vejo assim, admiro as pessoas que fazem trabalhos tão originais, né. O outro que eu acho muito bacana, além desse do diabético que eu citei, é esse do sujeito que resolveu sair procurando HCG em mulheres na quarta semana do ciclo mensual, né. Ou seja, já havia fertilização, mas elas ainda não tinham noção de que pudessem estar gravadas, porque ainda não tinham atraso mensual, né. Ele criou até o tema gravidez bioquímica, né, gravidez bioquimicamente diagnosticada. Ele achou um monte de HCG nessas pacientes na quarta semana do ciclo reprodutivo, que corresponderia à segunda semana após a fertilização, não é isso? A ovulação lá no meio do ciclo e detectou o HCG, né. O conceito de gravidez bioquímica, né. Eu acho assim, uns trabalhos originais. Muitas dessas gestações bioquimicamente reconhecidas nem chegaram a ser clinicamente reconhecidas. Olha como é que são as coisas, né. Então, assim, são os trabalhos que eu acho assim, os caras têm umas ideias bacanas, eu falo, pô, porque isso não me ocorreu, né. Mas ocorreu com alguém mais inteligente do que eu e foi lá e fez e publicou e ficou pra sempre aí, né. Então, são as coisas que eu acho assim, admirável da gente olhar em perspectiva, assim. O HCG, de fato, é o que é buscado para o diagnóstico de gravidez, né. A pesquisa da subunidade beta, né, do hormônio gonadotrófico coriônico. Isso que é produzido lá pelo sincício trofoblasto. Nós podemos pesquisar esse HCG de maneira qualitativa, né. Qualitativa é tem ou não tem. O resultado é positivo ou negativo, respectivamente. Se se detectou o nível de HCG é dito positivo, se não detectou é dito negativo. Agora, caso tenha, eu posso quantificar, e isso tem importância para a assistência obstétrica. Ah, tem, mas tem quanto? Quantas unidades? Quantas mil unidades, né. Eu posso quantificar o HCG. Isso tem impacto também no acompanhamento da assistência prenatal em situações particulares, né. Alguém lembra qual que é o comportamento do HCG numa gravidez normal? Geralmente, Patrícia, é qualitativo. Geralmente é qualitativo. O quantitativo, como eu estou dizendo, são situações particulares, né. Qual que é o comportamento da evolução do HCG numa gravidez normal? Quem lembra aí? Falo pra vocês que muito conceito que eu falei no passado aí, não, essa é a função, né, Giovana, manter o endométrio sem descamar, né, de fato. Esse é o papel dele, né. Aliás, assim, o HCG existe na natureza. Eu fui buscar ele com o laboratório, né, mas o papel do HCG não é dar positivo no exame de laboratório. Esse é um conhecimento que a gente aprendeu, né. Maria Clara, qual tipo de impacto? Conheça um moleque que teve um resultado de HCG menor quando engravidou de gênero do que quando engravidou só de uma bebê, né. Não sei exatamente, assim, esse tipo de correlação, não. A função do HCG, né, que a Giovana colocou aqui, que é sinalizar pro ovário manter o corpo lúteo funcionante, não regredir, né, pra que não ocorra a descamação do endométrio na menstruação, né, mas o HCG, ele é produzido, né, esse é a função que vocês guardem, os seus níveis, né, eles dobram a cada 48 horas. Vocês não lembram disso, não? Eles dobram a cada 48 horas, até atingir o pico, se dá ali por volta do terceiro mês, né, depois decai e faz um platô, né, sem contudo nunca sumir, né, durante a gestação. Esse é o comportamento do HCG numa gravidez normal. Existem condições onde esse comportamento está aquém do esperado, né, então, por exemplo, nos abortamentos, por exemplo, nas gestações ectópicas, né, e isso serem critérios pra diagnóstico, como também existem condições em que ele aumenta em níveis além do esperado, né, e alguém falou de velocidade aqui pra cima, o Bernardo, né, ó, nas condições que promovem grande desenvolvimento das velocidades coriônicas, por exemplo, as doenças trofobásticas gestacionais, né, chamadas aí, vocês devem conhecer a expressão mola e datiforme, que na verdade é um grupo grande de doenças que vocês vão ver no oitavo período, período que vem com a Juliana, né, elas levam a níveis estratosfericamente elevados de HCG. Isso, inclusive, é parâmetro pra diagnóstico e pra controle de tratamento. Então, é bom que vocês saibam dessas coisas desde já, beleza? Ó, aí já falei, né, ó, essa aula aí, ó, tá lá, né, no livro do Mário Dias Correia lá, ó, são três capítulos dele lá pra vocês estudarem, né, no aconselhamento pré-natal, já falei algumas coisas pré-concepcional, né, já falei alguma coisa aqui com vocês também, né, posso ir passando esses slides aqui, ó, tem algumas situações aí que eu não tava lembrando aí, não que eu vou comentando e vou falando, né, mas tem outras aí que são importantes. O que eu mais chamo a atenção é aqui, ó, adiamento de maternidade, né, por conta de questões trabalhistas, mercadológicas aqui, né, mas todas essas pessoas aqui que se encaixam nessas condições, né, elas, muitas delas hoje, nos demandam pra aconselhamento pré-concepcional de fato, né. Hoje nós temos famílias menos numerosas, as gestações são mais valorizadas por causa disso, né, não sei se vocês, quando vocês fazem lá as anamnésias de vocês em clínica, né, vocês têm a prática de fazer também a história de gênico-obstética, né, aí quando vocês fazem aquele GPA lá, né, G3P3A0, G3P2A1, né, não sei se vocês têm a prática de fazer isso. Se vocês pegarem pacientes mais antigas, né, hoje, assim, nem as avós de vocês, mas as minhas avós, por exemplo, eram múltiplas, né, elas tinham 7, 8, 9, 10 filhos, né, aí as mais antigas, às vezes, falam assim pra gente, quando vocês perguntam, quantos filhos a senhora teve? Aí ela responde, ah, sou mãe de 10, tenho 7 vivos, quer dizer, no coração dela, ela é mãe das 10, dos 10, né, ainda que ela tenha tido um resultado perinatal péssimo, né, de 30% de mortalidade, né, uma coisa inadmissível nos dias de hoje, mas, assim, elas falam às vezes pra gente. Hoje vocês não vão pegar isso tanto mais, né, G10, P8, A2 e tal, não vão pegar isso tanto mais. Mas, assim, ainda acontece, as mais antigas, né, as gerações mais antigas, talvez as bisavós de vocês, e em alguns locais ainda acontece aí, né. Então, assim, a expectativa da gravidez, o número de famílias hoje são menos numerosas, é uma consequência do planejamento familiar. A anticoncepção é uma aula do nosso semestre, né, desse sétimo período, onde nós vamos discutir planejamento familiar também, tá. Então, muitas dessas condições aí a gente pode evitar. Tanto é verdade, gente, que não precisa ser obstetra pra fazer a renda natal de risco habitual. Não precisa. O médico generalista, né, aquele da atenção básica em saúde, aquele que tá lá na atenção primária, ele é absolutamente apto pra isso. Tá, desde que ele tenha o quê? Formação, interesse, né. Às vezes muitos de vocês aí vão mexer com medicina de família e comunidade. O pessoal usa isso muito hoje aí como uma forma de trabalho pra recém-formado, né. Às vezes ficar esperando o tempo de uma residência e tal. Mas, assim, se vai fazer, vão fazer de direito, né. Porque isso hoje é uma área de formação, inclusive, né. Medicina de família e comunidade é uma especialidade médica como tantas outras. Mas, embora ainda não seja um pré-requisito e possa ser praticada por todos os médicos, não vamos pra ficar direitinho, né. Você não pode ser médico numa comunidade e falar criança eu não atendo, idoso eu não vejo, gestante eu não boto a mão. Não pode, né. A gente tem que fazer atenção integral, que é o nosso compromisso aqui, que a faculdade tem, de forma a médicos generalistas, é aptos a lidar com a realidade de saúde da população brasileira, né. Enfermeiros fazem assistência pré-natal. E é legal, o sistema de saúde admite isso, sem problema nenhum, né. Em muitas unidades de saúde, tem um TCC que eu tô orientando aí, que na hora de fazer a descrição lá do método, os meninos perguntaram, ah, mas como é que é esse negócio? Faz uma consulta num mês com o médico, outra com o enfermeiro, como é que é isso? Eu falei, é isso mesmo. Isso é política preconizada pela política de assistência pré-natal do Ministério da Saúde. Tem nada de errado nisso aí, não. Se as equipes funcionam integradamente, se é uma equipe multidisciplinar, coesa, voltada para o paciente, problema nenhum quanto a isso não, tá, gente? Então, assim, vamos fazer as coisas dentro das nossas regras, mas com conhecimento, com formação, direitinho, tá? Outras coisas aí que a gente pode intervir, né, eu já falei, mas na hora que vai passar no slide, eu vou lembrando de algumas aí, né, ó. Isso aqui é a pior praga que tem na gestação, isso aqui, né, o tabagismo, né, e esse, infelizmente, é um grande problema que nós temos também na nossa população de gestante aí, né. Uma aula que a gente faz no sétimo período, eu até pensei em passar ela no oitavo com a Juliana, é a aula de SIUR, Crescimento Intrauterino Restrito, SIUR, né. A principal causa, uma das principais causas de restrição de crescimento intrauterino no nosso meio é o tabagismo, infelizmente. Infelizmente, esse ato do fumo tem aumentado mais na população feminina do que na masculina. Na faculdade de medicina, eu já observei isso, é mais comum encontrar alunas fumantes do que alunos fumantes, né, ninguém devia, né, mas, assim, são questões que têm impacto, né, nunca o filho de uma mulher fumante, uma tabagista, vai atingir o potencial de peso, né, o desenvolvimento somático que ele teria, se não houvesse interferência desse fator negativo. O álcool também, né, outras drogas, né, isso é um problema também que a gente tem hoje, né, gente, aí as epidemias das drogas aí, né, não é só do Covid, não, né, então aí, né, o uso de drogas ilícitas, né, da vida, infelizmente, né, crack, maconha, cocaína, isso tudo é problema, são verdadeiros laboratórios a céu aberto de teratogênese e de complicações obstétricas, né, e outra aula que a gente faz, olha que é só uma aula introduzida, essa tá prevista aqui no cronograma também, ó, é essa aqui, uso de medicamentos na gravidez, né, que é uma coisa também que depende, deveria depender de prescrição. Muitos medicamentos, a maioria deles, tem a propriedade de cruzar a membrana placentária e potencial de causar algum dano no desenvolvimento, né, um potencial de teratogênese, né, ou de algum outro tipo de dano no desenvolvimento infantil, embrionário e fetal. Tá? Peso é outro, na medida que eu vou vendo o slide, eu vou, depois que eu vou, eu preciso de slide, né, slide é guia pra gente não esquecer de falar só isso, eu vou falando muitas da minha lembrança aqui, mas vou falando outras aqui, né, sobre peso e obesidade, todo mundo sabe hoje que isso é um problema de saúde pública também, né, o ideal, né, que as pessoas engravidassem com essas questões controladas, né, então uma dieta adequada, né, que não engravidassem acima do peso, e que pudessem ter um ganho de peso adequado, né, a nutrição inadequada, ela está associada em N trabalhos que mostram isso, né, ela está associada a desfechos obstéticos desfavoráveis, né, como esses todos citados aí, ó, prematuridade, mortalidade perinatal, perinatal quer dizer que abrange o período pré e pós-natal e imediato, né, as últimas quatro semanas antes do nascimento e as quatro semanas a seguir do nascimento, né, perinatal é uma coisa, pré-natal é outra, e neonatal é outra, vocês têm noção dessas terminologias, né, obesidade, né, franca associação com diabetes gestacional e com doença hipertensiva, um monte de trabalho, já mostrou isso daí, não precisa da gente ter dúvida quanto a isso, né, então, assim, são todos os fatores onde a gente pode tentar, na avaliação pré-concepcional, interferir, né, todas as doenças maternas que vocês citaram aí, ó, já posso passar esses dados, vocês citaram várias delas aí, ó, mas que podem ser pré-existentes à gravidez, e precisam ser aconselhados. O ácido fólico e a vacinação, nós já falamos, né, e a questão da idade materna, isso, gente, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que reconhecer e abordar da melhor maneira, né, é óbvio que a idade materna acima de 35 anos aumenta o risco de aneuploidia, né, de doença formossômica, de abortamento, e de risco materno também, é mais provável que eu encontre um diabetes gestacional ou uma doença hipertensiva específica da gravidez numa paciente de 40 do que numa paciente de 25 anos. É óbvio, né, se a gente tem a contingência social das mulheres estarem adiando a maternidade, nem por isso a gente vai deixar de prestar a devida assistência, mas é uma constatação, assim, que isso, inclusive, nos instiga a poder melhorar a qualidade da assistência para eles darem, né, eles oferecerem, né, um desfecho pré-natal mais favorável. Outros termos aí, ó, os termos que vocês vão usar aí, mudando um pouquinho de assunto agora, eu vou passar a utilizar esses termos aí também para quando a gente se referir, né, gestante é uma coisa, parturiente é outra, puérpera é outra, né, e dentre as gestantes, utilizar os termos adequadamente aí, primigesta, né, existem os termos secundigesta, persigesta, né, e a partir de então, né, quatro ou mais, que vocês vão ver menos hoje, multigesta, né, e analogamente, aquela que já teve o parto, né, que já pariu, né, então existem os termos primípara, secundípara, tercípara é menos utilizado, e daí pra frente, multípara, não é isso? Então isso tem a ver com a paridade, aquela que nunca engravidou, a gente chama de nuligesta, aquela que nunca pariu, embora até já possa ou não ter engravidado, a gente chama de nulípara, não é isso? Parturiente é paciente, em trabalho de parto, né, então vamos utilizar os termos adequadamente, né, e a puérpera é aquela que vai desde o momento do nascimento, até, aí tem algumas definições de puérpera, o puérpera legal são 42 dias, o puérpera obstétrico são 60 dias, né, aí não vamos, não faz muita diferença assim pra gente não, mas puérpera é alguma coisa entre o nascimento até o 42º dia pra lei, até o 60º dia pra obstetrícia, onde existem modificações involutivas do organismo materno, que são de interesse pro nosso acompanhamento também, né, assistência obstétrica, obviamente, não se encerra com o parto, não é verdade? No diagnóstico, né, já falamos aí, então, né, colher uma história gínea ou com obstétrica, bem colhidinha, é importante, uma história assim, a anamnese completinha, né, com a história patológica pregressa, com a história familiar, com a história social, né, tudo isso é importante, né, saber quando que ocorreu a menarca, por exemplo, é muito comum, né, gente, vocês estão me vendo aí? Dá uns ok, eu vejo que vocês estão ligados aí, eu tô dentro do meu tempo, tranquilo aqui, mas vocês pararem de perguntar, ou não estão gostando, ou estão desligados, tá beleza? Faz pergunta aí, interage aí, abre vídeo, abre áudio, tudo certo, Maria Clara? Né, uma coisa que uma intercorrência muito comum, por exemplo, são erros de data, né, as pacientes informarem incorretamente a data da última menstruação, e esse é o ponto de partida que eu tenho, né, a referência que eu tenho, obrigado, Fernanda, a referência que eu tenho de, de calcular a idade gestacional, e de calcular a data provável do parto, né, mas às vezes os pacientes se enganam com essa informação, ou às vezes até informam corretamente, mas às vezes ela tinha, por exemplo, simples usando ambulatórios, então não é raro que existam discrepâncias em o que foi informado pela paciente, e a idade gestacional real, né, para isso, nós vamos ver que a gente tem maneiras de contornar isso daí, deixa eu jogar uma pergunta para vocês, qual que é a melhor maneira de identificar a idade gestacional real? Acho que essa aí todo mundo vai responder, mas vamos ver se responde completo. Pela D.U.M. o que ela informa, mas suponha que ela informe incorretamente, Fernanda, ou se engane, ou até informe corretamente, mas ela tinha algum problema. Ó, Juliana já deu um assim mais... É, ó, Débora, né, é a medida do comprimento cabeça nádega na ultrassonografia. Agora, quando, Débora, Juliana e demais? Ah, agora apertei vocês, né? Vamos ver se alguém responde aí, ó. Quando, em que é, até que época da gravidez essa medida é fidedigna? Vamos ver se alguém responde aí, ó, Débora, Fernanda, muito bem. Até a 12ª semana, depois disso perde o parâmetro, né? Bem preciso aí, Maria Clara, mais do que três meses. Agora, até nós vamos parar de ficar falando muito em meses, nós vamos falar mesmo em semanas agora, eu acho que a gente ia falar em dias, tá? Então, assim, até 12 semanas, né? Vamos botar em semanas mesmo. Isso faz muita diferença. Dentro de um mesmo mês, eu tenho quatro semanas e um pouquinho, dependendo se o mês tem 30 ou 31, né? Onde faz diferença pra gente. O prognóstico de um feto de 36 semanas e um de 40 é diferente. Um de 28 e um de 32 semanas, um pré-termo, é diferente. Então, assim, por isso que a gente tem que tentar especificar em semanas mesmo. A medida do comprimento cabeça-anárego pela ultrassonografia até a 12ª semana é a mais fidedigna das estimativas para a idade gestacional. Se ela for concordante com a cronologia, né? Então, é isso mesmo. E se ela for discordante, partindo do pressuposto, daquilo que o professor Francisco falou na aula de ontem lá, né? De equipamento bom na mão de profissional com boa formação, prevalece ela. Prevalece a estimativa ultrassonográfica. Olha como é que isso é importante. Então, a gente tem que correlacionar aqui o atraso menstrual com o tempo de gravidez. E considerar que às vezes a paciente engana por vários motivos também. Existem sangramentos no início da gestação. Às vezes eu escuto o pessoal falar assim, a gente escuta isso muito ambulatório, né? A fulana menstruou os nove meses de gravidez. Gente, isso é impossível, né? Fisiologicamente impossível. Agora, existem sangramentos anormais patológicos que podem ocorrer na gravidez com menor ou maior gravidade e que podem gerar confusão para a paciente. Ela não é obrigada a saber disso, mas nós somos, né? Então, a implantação, ameaças de abortamento. Abortamento é outra aula que a Juliana faz com vocês no período que vem. Abortamento é um espectro grande, né? De uma síndrome que vai desde o que a gente chama mesmo de ameaça de abortamento, que a gravidez pode, às vezes, continuar evoluindo até as formas mais graves, né? De abortamento em evolução, abortamento inevitável, abortamento incompleto, abortamento completo, abortamento retímido. Então, um monte de formas de apresentação. A gente tem que aprender a diferenciar isso aí. Gravidez ectópica, né? É uma causa de sangramento também. Suspeitar desse diagnóstico em pacientes, né? Esse cenário eu faço no laboratório de simulação realística. Vamos para uma gravidez lá e choca o paciente lá. Não vamos para uma tuba, na verdade, né? Então, existem fatores de confusão. É isso? Então, a gente utiliza isso aí. Essas métodos práticas, que vocês já têm, vou só relembrar de vocês, eu conhecendo o primeiro dia da data da última menstruação, Eduardo fez uma pergunta. Tem motivo desse sangramento ocorrer no dia exato do ciclo menstrual? Não, Eduardo. Só se for mera coincidência. Só se for mera coincidência. Isso é mais mito do que propriamente informação procedente. Sabe, Eduardo? Nós já estamos num nível agora, no sétimo período, que a gente já pode, tirando essa... Quem conhece fisiologia, será que é impossível que isso aconteça. Agora, coincidências existem, né? Só não existe para ganhar na megacena. Quem sabe um dia. Então, conhecendo o primeiro dia do último período menstrual, eu posso calcular, então, a data provável do parto, aplicando essa regra que eu já apresentei para vocês aí, que eu estou relembrando, né? De somar sete ao dia e diminuir três ou nove do mês. Se uma paciente informar para mim que menstruou hoje, o último dia da última menstruação, 19 de outubro, quando que é a data provável do parto estimada? Rapidão aí, faz aí e joga aí. Estou perguntando para vocês. Foi hoje, 19 de outubro. Qual é a data provável do parto? Estou fazendo conta aí. Aparíde de médica simples. Não é álgebra nem trigonometria, não, hein? Demorou, demorou. Na minha cabeça aqui já está há muito tempo. Aparíde, adoro ver múltiplos usuários digitando. Muito bem, ó. Alguns já mataram aí os primeiros aí, ó. Fernanda, Maria Fernanda, Júlia, Atos, Maria Clara, Isabela, Bernardo. Aí eu delei, não. Né, ó. Tem que somar sete ao dia. Aí eu delei. Então, 19, hoje é 19 com 7, 26. E diminui três do mês. Ou somar nove, tanto faz, né? Lembrando que se você somar nove, o ano é limitado a doze meses, né? Então, no mês dez, né? Se eu somar nove, não tem mês dezenove. Concorda comigo? Se eu diminuir três, tem mês sete, né? Dez menos três, sete. Agora, se eu somar nove, lembra que termina em dezembro e começa a contar de novo. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e julho. Então, vai dar exatamente a data que as meninas colocaram aí, 26 de julho. Isso é uma estimativa, né? Isso pode ser um pouco para menos, um pouco para mais. Provável é provável. Pode ser que seja, né? Toda regra tem exceção, né? Então, os anos bissextos, né? De quatro em quatro anos aí, tem o 29 de fevereiro. Se passar no 29 de fevereiro, entre o primeiro dia da última menstruação e a data provável do parque. Isso acontece a cada quatro anos. Então, a gente soma seis, e não sete ao dia, né? E, às vezes, aqueles casos em que a menstruação é mais tardia no mês, né? Dia 27, 28. Quando a gente vai somar sete, muda de mês também, concorda? Porque se eu somar sete ao 27, vai dar 34. Não tem mês com 34 dias, né? Então, 27. Se fosse agora em outubro, por exemplo, 28, 29, 30, 31, que outubro tem primeiro, 2 e 3. Então, como eu julguei para o mês seguinte, eu não diminuo 3, eu somo 9. Eu diminuo 2, eu somo 10. Que eu caí no mês adiante. Não sei se vocês lembram dessas exceções aí, né? Hoje em dia, né? O pessoal usa até aplicativo de celular ou calculadora, né? Mas as unidades de base de saúde já tem muito aquele disquinho ali, né? Que vai uma setinha na data da última menstruação. Aí você olha lá no disquinho e já cai a data provável do parque também para a gente calcular. Provável é provável. E somar também a idade, aprender a fazer de cabeça também a idade gestacional. Deixa eu lembrar que hoje é terça. Calcula aí para mim a idade gestacional de uma paciente que informou o primeiro dia da última menstruação no dia... Deixa eu lembrar uma data aqui para ficar a conta redonda. Dia 7 de abril. Faz a conta aí para mim, ó. Quero ver quantas semanas que ela tem. Eu vou fazer rapidinho aqui de cabeça também. Vamos ver quem termina primeiro? Estou ficando meio velho, estou esquecendo as coisas. Já dei, achei o número total aqui. Deixa eu dividir por 7 aqui. Ih, já deu errado aqui minha conta. Pera aí. 7 de abril, Maria Clara. 32, Bernardo. Você acabou primeiro que eu. Será que deu 32 mesmo? Vamos lá. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Eu já estou ficando lento também de raciocínio aí. Vamos fazer ela aqui. 7 de abril. Faltavam 23 dias para abril acabar. Maio tem 31. Junho tem 30. Julho tem 31. Agosto também tem 31. Setembro tem 30. E eu quero saber hoje que é 19 de outubro. Não é isso? Deu 195 dias. Eu vou dividir por 7, porque a semana tem 7. Então, não falei um dia legal para vocês, não. A conta deu quebrada aqui. Mas está dando mais ou menos 28 semanas. Ah, tá. Eu pensei errado. Dia 6 de abril. Desculpa. Seria 6 de abril. 6 de abril daria 27, 28 semanas. Olha, até eu estou confundindo as contas. Não podemos confundir, não. Vamos fazer certinho de novo? Eu quero só lembrar se foi uma terça-feira para ficar a conta redonda. 6 de abril foi uma terça-feira. Então, vamos fazer de novo a partir de 6 de abril. Desculpa. Esquece a outra data que eu falei. Faltavam 24 dias para abril acabar. Maio tem 31. Junho tem 30. Julho tem 31. Agosto também tem 31. Setembro tem 30. E outubro, eu quero saber, hoje é 19. Deu 196. Agora vai dar certo. Dividido por 7. Exatamente 28 semanas. Agora sim, Larissa, Maria Clara. Deu 32, não. Para 7 de abril seria 14 de janeiro a data, né, Isabela? Mas eu quero saber a idade gestacional hoje. Então, deu 28 semanas. Essa data, na verdade, é superestimada em duas semanas. Porque, na verdade, ela parte de um ponto de partida vicioso, né? Que é a data da última mensuação. Ela leva em consideração duas semanas a mais do que a idade real. Mas essa é a diferença que existe de cálculo, né? Entre a embriologia e a obstetrícia. Em embriologia, a gente considera a idade real. Aqui em obstetrícia, né? Os obstetras consideram a idade a partir do primeiro dia da última mensuação. Na verdade, ela superestima, né? A ocorrência da gravidez em duas semanas. Porque a ovulação foi depois. Não é isso? Existem outros sinais, gente, sugestivos da existência da gravidez. Juliana, tem algum jeito de dividir por quatro? Eu estou confundindo com outra coisa. Não, a gente sempre divide por sete, Juliana. Porque eu quero saber em semanas. A semana tem sete dias, tá? Quatro, assim, considerando que um mês tem quatro semanas, mas não dá muito certo, porque nenhum mês tem quatro semanas certinho. É só fevereiro quando tem 28, né? Então, sempre por sete mesmo. Conta o número de dias, divide por sete. E lembra que a idade real tem sempre estimado em dois. Mas aqui, quando eu falar para vocês, tal semana, eu estou falando a idade desde a data da última menstruação. Diferente do que eu falava lá no primeiro período. Porque os obstétricas calculam assim, né? É tradicional. Tá? Trinta e seis semanas obstétricas corresponderiam a trinta e quatro semanas embrionárias. Beleza? Outras alterações que a gravidez impõe ao organismo materno, aí representadas, né? Alterações cutâneas pigmentares, né? Então, por exemplo, a linha alba se torna a linha nigra, né? Melasmas, né? Na face, nós vamos ter oportunidade de falar nas modificações fisiológicas, né? Alterações mamárias, né? Às vezes, né? O livro do Mário Dias, inclusive, tem figuras para ilustrar para vocês, né? Às vezes, a vascularização da mama aumenta, né? Dá uma rede vascular venosa, que a gente chama rede de Haller, né? Os ductos que se abrem no mamilo, às vezes, ficam mais espessados, né? Formando protuberâncias, elevações, que a gente chama tubérculos de monte gômero, né? Obviamente, o aumento de volume abdominal nas gestações mais adiantadas. Só depois de 12 semanas é que o útero se torna palpável acima da síntese pública. Antes disso, não. 30, né, Maria Clara? Se for 32, um exemplo aí, né? Não, embrionário é... Ah, tá doida que eu falei, 28? Não, embrionário é 2 para menos. Não é 2 para mais, não. 2 para menos. Tá naquela que deu 28, né? Então, é 26. Tá? Alterações de genitália, né? Eu falei 32 obstétrica. Não, eu falei... Aliás, a conta que eu fiz aí da data certa deu 28. 28 menos 2, 6. 26. Já falei aqui do HCG. Ah, outra coisa, né? A subunidade beta, né? Sempre que possível a gente dosar o beta-HCG, é porque ele não dá a reação cruzada com outros hormônios glicoproteicos e, por causa disso, às vezes, acontecer falsos positivos. Aí, coisa que eu já falei pra vocês, ó. Né, ó. Nível... Olha como é que o HCG já tá alto aqui na data provável da menstruação, ó. 100 unidades internacionais por NBL. Né, ó. Duplicando a cada 2 dias, atingindo um pico de 100 mil entre 9 e 10 semanas e depois faz um... Cai, né, e faz um platô. Não desaparece, não. Isso eu já falei, posso ir passando. Né, a ultrassonografia, por exemplo, não é o método mais precoce pra diagnóstico de gravidez. Né, no início da gravidez, isso foi falado ontem no médico audiônico pelo doutor Francisco, né, se utilizar o acesso... Alguém perguntou lá quais são os tipos de ultrassonografia. No primeiro trimestre da gravidez, a gente usa muito o acesso transvaginal, endovaginal, né, com aquele transdutor que ele até mostrou lá, né, o tipo de transdutor, né, o cilíndrico, o convexo, o linear, ele mostrou o endovaginal, o endocavitário, né, o mesmo que é utilizado no reto pra próstata e na vagina pra vários diagnósticos ginecológicos e obstétricos, né. Então, ele identifica o saco gestacional, né, a partir de 5 milímetros é possível medí-lo, né, ele identifica a vesícula vitelina, né, ele mostrou isso nas fotos dele lá ontem, ó, tá até bom que tá batendo aí meu conteúdo com a aula dele lá, né. Na verdade, a vesícula vitelina é uma bolinha que ele mostrou lá, né, que corresponde ao saco vitelino mesmo, né. E o que alguém falou aí já, ó, a medida do comprimento cabeça nálega como o parâmetro mais fidedigno na estimativa da idade gestacional, mas se até 12 semanas. Depois disso, ela perde essa precisão, né. E os batimentos cardíacos embrionários, eles são visualizáveis quando o comprimento cabeça nálega já seja de pelo menos 5 ou 6 milímetros. Esse, na verdade, é o único sinal de certeza da gravidez, né. Se alguém aqui que já tem filhos ou que acompanhou alguma coisa, vai observar, fica uma coisinha piscando lá no monitor do aparelho, né, o batimento cardíaco embrionário. Aí, ó, a imagem, esse aí é o saco gestacional, gente, só esse, ó, tem um embrião aí dentro, mas eu ainda não enxergo ele não, ele é muito anecoico, né. Mas tem, ó, aqui é endométrico em volta dele, é endométrico desigualizado, aqui é o saco gestacional. Eu posso medí-lo, os contornos dele, avaliar, mas essas alturas HCG já aparecem há muito tempo. Mas forte aqui, ó, aqui, ó, agora aqui já apareceu o eco do embrião, é só isso aqui, ó. Isso aqui é o saco vitelino, a vesícula vitelínica, né. Batimento, Fernanda, a partir da sexta semana, mais ou menos. Tem um slide aqui pra frente que mostra, ó. O eco do embrião é só isso aqui, ó. O saco gestacional é tudo. Há o endométrico ao redor dele desigualizado, vai contribuir pra formação da placenta. Essa área mais ecogênica aqui, ó. O líquido muito anecoico e a vesícula vitelina aqui, ó. Isso aqui tem cinco semanas e três dias, ó. Não dá pra ver batimento, não, ó. Aí tem umas figuras que eu vou passando só pra ilustrar pra vocês aí, mas o professor Francisco mostrou ontem na aula dele também. De novo aqui, ó. O embrião aqui, ó. Eu posso medir aqui na sétima semana o comprimento cabeça-nádega. A cabeça tá aqui, a nádega tá aqui, ó. E vai dar x milímetros, né. Já dá pra estimar aqui, ó. O saco vitelino tá aqui. Depois ele desaparece, né. Não é que ele desaparece, ele se transforma, né. O saco gestacional como um todo tá aqui, ó. O endométrico fortemente espessado e ecogênico ao redor dele tá aqui também, ó. Decidualizado, né. Até a gente pegar aí, ó, né, uma gestação mais adiantada aí, ó. Mas eu posso ainda medir o comprimento cabeça-nádega entre os cursores. Essa imagem eu procurei colocar pra vocês, uma imagem mais bonita, assim, pra ficar um negócio bacana, né. Acho que todo mundo visualiza aí diversas estruturas aí, né, ó. Ao palato aqui, né, gente, ó. Ao osso nasal aqui, ó. Ao hemisfério cerebral aqui, né, ó. E a medida do comprimento cabeça-nádega. Membro inferior muito facilmente visualizado também, né, ó. Então, comprimento cabeça-nádega. E tem uma outra coisinha aqui, onde eu deixei minha mãozinha, ó. O que é isso aqui? Fazendo pergunta aí pra vocês. Vou terminar a aula às seis horas, dentro do nosso tempo, tá? Nunca. Fala melhor aí, Fernanda. É a nunca mesmo. Mas o que pode ser medido aí? Talvez, se tem doença cromossomica, é de tipo de cromossomopatia mesmo. Como é que chama essa medida? Translucência no cal. A outra, Fernanda, respondeu aí, ó. Isso mesmo, Fernanda. Translucência no cal. Também tem idade pra ser feita, tá? Também o ideal é em torno de 12 semanas, né. Você tem 12 semanas, fim de primeiro trimestre, esse é um momento chave pra pesquisa ultrassonográfica. Alguém ontem perguntou, ah, quando e que pode fazer? Poder fazer, pode fazer todo dia. Mas tem épocas, né, que são mais propícias a determinados, a pesquisar determinados achados, tá? Essa daí bacaninha pra ilustrar aí pra vocês, ó. Aí, ó. De novo, a medida do comprimento é uma imagem parecida com aquela. A comprimento, cabeça, nada, aqui entre os cursores aqui, né. E aí tem as referências de tabela que ninguém é obrigado a guardar de cor, mas mesmo não guardo mais X milímetros, corresponde a índice em semanas. É isso? Aqui a translucência também, ó. Ela aqui no meu cursor, aqui onde tá rodando aqui a minha mãozinha, a minha bolinha aqui, ó. Né? Mais algumas coisinhas pra gente ir encaminhando aí pro fechamento da aula, né. Algumas coisas relacionadas à assistência pré-natal que eu gostaria de deixar bem claro aí pra vocês, né. Isso aqui é um documento, gente, de uma importância muito grande, tá? O cartão da gestante, tá, gente? Isso é um direito, tá? Toda mulher grata isso, não é só no sistema único de saúde, não. Em clínica privada, pessoal que atende convênios, pacientes particulares também, né. Toda gestante deve ter um cartão de gestante correta e legivelmente preenchido. Isso é um direito que lhe assiste, tá? É um direito, tá? Com as informações da evolução da gravidez registradas a cada consulta. Eu até clonei uns exemplos de cartão ali do Google nos slides pra frente, mas não ficou muito boa a resolução da imagem, não. Mas no ambulatório, é função de vocês aí, sobre a supervisão dos professores que vocês tiverem, preencher adequadamente o cartão da gestante. Uma coisa que sempre... Porque ali estão todas as informações da evolução da gravidez. Uma coisa que eu sempre tive orgulho, assim, modéstia à parte, porque o pessoal sempre me elogiou, assim, Ah, os cartões que eu preencho são todos preenchidos com a letra legível, né. Não é tracinho pra negativo, letra ruim, não. É preencher bonitinho, direitinho. Isso é um cuidado, uma atenção que a paciente merece, né. Dentro de outros conceitos aí, ó, né, a gravidez, que eu quero que vocês compreendam sempre isso também, né. Quem aqui já tiver filhos ou teve alguma experiência mais próxima e recente na família vai entender isso melhor, né. A gente vê muito a gravidez como um fenômeno biológico que de fato ela é, mas ela é mais do que isso também, né. Ela é um fenômeno psicológico, familiar, social, cultural e deve ser entendida em todas as suas dimensões pro bem e pro mal, né. Pro bem e pro mal, que eu digo assim, gestações às vezes que não são bem aceitas, que, né, não sejam bem-vindas porque não foram planejadas, né. Às vezes a gente esbarra com esse tipo de negligência ou de cuidado, infelizmente, né. E a gente tem que saber lidar com isso daí, né. Até ao contrário, aquelas também supervalorizadas, né. Por exemplo, às vezes decorrente de um tratamento de fertilização, né. Então, pra isso, né, o pré-natal ele fica muito focado na equipe do médico, quando, na verdade, ele deveria ser de uma equipe multidisciplinar, onde vários outros profissionais... Eu já trabalhei em alguns locais com equipes multidisciplinares, eu fico muito à vontade com isso. Porque as pessoas que ficam em outras formações, elas fazem domínios de coisa e tempo também pra dar a mais que às vezes o que a gente tem, né. Que o tempo nosso é escasso, né. Pra poder passar informações. Então, por exemplo, o nutricionista tem um papel importante, o psicólogo tem um papel importante, o enfermeiro tem um papel importante, o fisioterapeuta, um afono pra orientar um aleitamento, gente. Nada melhor, né, uma amamentação. Então, eu já trabalhei em muitas equipes multidisciplinares, onde, assim, eu fico muito... Lógico que, assim, né, nós temos que reconhecer o nosso valor e, assim, o pré-natal tem que ser, assim, centrado na figura do médico, sim, mas sem jamais abrir mão de trabalhar harmoniosamente, respeitosamente com a equipe multidisciplinar. Hoje, nesse tempo esquisito que nós estamos vivendo aí, né, o pessoal, até às vezes também por falta de atenção dos próprios médicos, né, outras áreas foram tomando conta daquilo e dominando aquilo ali de certa maneira e passando a exercer papéis que, na verdade, são atribuições médicas. Então, a gente tem que saber delegar, saber conviver, o conhecimento de outros vai sempre poder agregar, mas, assim, o obstetra se dispôr a conduzir aquilo ali da melhor maneira possível. O Ministério da Saúde preconiza um mínimo de seis consultas com o pré-natal de qualidade. Na prática, a maioria das pacientes fazem mais do que isso, né, e com mais ou menos esse intervalo que está aí, né, pode ser, às vezes, enquanto alguma pequena divergência na literatura, mas nas gestações de risco habitual, o intervalo deve ser mensal até 34 semanas, quinzenal até 38 e semanal até o parto. É possível que vocês encontrem, às vezes, alguma pequena divergência para menos ou para mais, mas mais ou menos isso daí nos intervalos das consultas, tá? Agora, isso para as gestações de risco habitual, as de alto risco, aí tem que individualizar. Pode ser que eu tenha que ver até todo dia, né, ó. Esse é o cartão da gestante do SUS, do Ministério da Saúde, né, todo preenchidinho, com o endereço, identificação, assim, direitinho, né, e a cada vez que ela consultar, ó, aqui ficou de cabeça para baixo, aí vocês me desculpem de lado aí, ó, mas tem um local para registrar a data e o resultado de cada exame. Às vezes o espaço é meio pequenininho, fica difícil a letra da gente caber, e quem tem letra grande, então, sofre, né, mas registrar de maneira legível, né, de modo que outra pessoa que pegar, quando ela der parte da maternidade, da intercorrência, e se tiver levando, portando o documento, ali estão todas as informações da evolução da gestação. Isso é fundamental para quem vai conduzir o parto, por exemplo. Tá? Aqui é o espaço, né, ficou bem ruim aí, desculpa, gente, eu cortei uns pedaços aí, eu poderia conseguir figuras melhores aí, né, mas, assim, é o espaço para registrar as evoluções das consultas, com data, medida de pressão, medida do fundo de útero, né, ó, Então, tudo isso aí tem que constar, né, ó, estou acabando a aula já, estou dentro do meu tempo aqui, tem mais sete minutos, segundo o meu note aqui, até as 18 horas, então, vou encerrar com os últimos slides aqui. Tá tranquilo aí? Tá indo bem? Vocês estão cansados? Ó, cheguei a 61 usuários, ah, tá aí, menos eu, 60, ó, negócio ficou bacana. Ah, tá aí, tranquilo aí, gente? Beleza, eu gosto muito desses assuntos aí, ó, vou deixar o fim falando aqui até amanhã, mas eu sei que eu tenho um tempo, eu estou muito dentro dele aqui, ó, tranquilo, 68 minutos de gravação por enquanto, né, ó. Então, ó, na consulta inicial, uma anamnésia bem feitinho, um exame físico completinho, né, tem que, né, a gente não, a obstetra não pode ser médico só do diafragma para baixo, como se brinca aí, né, tem que ser médico integral, não é isso? Com identificação, nome, idade, etnia, profissão, estado civil, procedência, qualidade, não pretendo ensinar a semiologia para vocês de novo, até porque vocês já sabem, né, embora possa ter tido algum prejuízo aí que vocês pegavam algum tempo na pandemia, mas vocês já sabem isso. História familiar, importante, né, no cartão de gestão tem local para marcar esses campos todos, tem caso de diabetes na família, tem caso de hipertensão na família, os antecedentes pessoais também tem local para marcar, medicamentos, transfusões, que é tão importante na obstetrícia, tanto prévias quanto no decorrer do parto, né, e no pós-parto, né, história de infecções, né, urinárias, por exemplo, genitais, né, doenças crônicas, né, os antecedentes ginecólogos, tudo pesquisadinho, bonitinho na primeira consulta. A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Observícia, ela até fornece para a gente uns modelos, tanto de computador quanto pode imprimir também, né, uns PDF lá, que contém, assim, umas fichas que facilitam, às vezes, o preenchimento para a gente, né, uns modelinhos, assim, para a gente não esquecer de perguntar nada, às vezes, simples, de marcar x, né, ou de responder curtinho, assim, sim ou não, né, Então, é onde a gente registra tudo isso daí. Antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos, o GBA que eu falei para vocês aqui, ó, G3P2A1, né, o que isso significa? G2P1A1, né, saber interpretar isso aí. Quais foram as vias de parto, né, se foi parto vaginal ou parto cesário, né, se houve nas gestações anteriores diabetes, parto pré-termo, crescimento interuterino restrito, baixo peso ao nascer, óbito fetal interuterino, né, como que foi o puertério, tudo isso aí a gente deve colher o melhor possível. Na primeira consulta, a gente deve fazer o exame físico mais completo possível. Nas consultas subsequentes, a gente pode até se limitar, ser mais específico, a menos que a paciente tem alguma queixa, né, já está tossindo, pode ir lá escutar o pulmão, está com falta de ar, pode ir lá escutar o coração de novo, é claro, o pulmão também, né, mas aí a gente pode ser mais específico no exame obstétrico, né, então o abdome, né, aqueles tempos todos, da inspeção, da palpação, das manobras de Leopold, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, daqui para frente, como eu falei, a partir de 12 semanas, o útero se torna palpável, acima da síntese pública, 12 semanas obstétricas, tá, R$10,00. Com 16, ele atinge o espaço entre a síntese pública e a cicatriz umbilical. Com 20 semanas, ele chega lá na cicatriz umbilical, e são valores médios, né, gente, e depois, a partir daí, com aquela fitinha médica de costureira mesmo, ele vai crescer em torno de 4 cm por mês, é o esperado, né, o padrão esperado de crescimento, em torno de 4 cm por mês. Nas consultas, a gente tem que, né, não quero ficar falando isso em teoria, que é bom vocês fazerem na prática, né, mas a oscura dos batimentos cardíacos fetais, ela é possível, ou se tivermos o sonarzinho, que parece aquele erradinho, né, hoje a gente tem os portáteis aí, que a gente pode carregar na bolsa, aí não tem problema, né, com 10 a 12 semanas, se não for uma paciente muito obesa, a gente já consegue ouvir claramente, né, agora se for com o pinar, que é aquele tubinho cilíndrico, né, que tem de plástico, tem de metal, tem de madeira, aí demora mais um cadinho, em torno de 20 a 22 semanas. Olha a frequência cardíaca fetal normal aqui, ó, 120 a 160 batimentos por minuto. Outra coisa, não podemos deixar de fazer em algum momento do pré-natal, exame ginecológico, tem que ser feito, é uma oportunidade para isso. Em geral, a gente faz depois do primeiro trimestre, né, mas tem que ser feito. A pesquisa de infecções genitais é essencial na gravidez, a ocorrência delas está muito associada à prematuridade, né. A CV é aparelho cardiovascular, ó, Fernanda, né, e a R é aparelho respiratório, isso mesmo, tá? Estava aqui em cima, né, no slide aqui, ó. Agora, a parte de propedeio, que eu complementar, vai ser uma outra aula, né, que aí eu vou gastar uma aula com vocês só para falar de laboratório e de imagem, tá? Então, ó, a fitinha de costureira aí mesmo, né, para poder medir aí o útero, né, eu coloco aqui, o zero da fita fica lá na sínfise pública, né, e a gente apreende, até essa aqui não é a melhor técnica de apreensão, não foi muito feliz na escolha da imagem para vocês, não, geralmente a gente apreende aqui entre os dedos daqui ou entre os dois de cá, né, ó, faz assim, né, e faz a medida do fundo uterino, que tem aquele padrão de crescimento que eu mostrei ali para vocês, tá? Tô acabando, acho que falta dois slides ou três, ó, aí, ó, esse aqui, ó, né, a fitinha mesmo, o zero da fita aqui, e aí você vai medir o fundo aqui, ó, quando ele atingir a cicatriz umbilical, que acontece na vigésima semana, a partir daí eu espero que ele cresça em torno de 4 centímetros a cada mês, tá? Aí, ó, é essa medida. Inclusive, lá no cartão da gestão, a gente tem um gráfico também, com um percentil, que aí você lança em cada mês, para você fazer o quê? A curva de crescimento, né, e ver se ela está dentro, né, ou fora aqui dos percentiles. Se eu voltar lá rapidinho, ó, tem um lugar lá que eu, apesar do meu slide ter ficado com a resolução de imagem ruim, aqui, ó, tem uma curva aqui, ó, cortou aqui, ó, mas tem uma curva aqui, ó, aqui está a semana, e aqui está a medida em centímetros, isso aí eu jogo aqui dentro e vou acompanhando se ela está ascendente, inclusive, para mais, né, que existem casos de super distensão também, que nós vamos poder discutir ao longo do curso, você está para menos, por exemplo, os casos de restrição de crescimento em telterino. Então, a gente faz a curva, né, e vê em termos de percentil, se o crescimento está dentro do esperado. E, por fim, esse é o último slide, para eu cumprir aí o combinado do horário com vocês aí, mas estou dentro do meu tempo, né, as manobras de Leopolde, da síntese pública até o fundo uterino, Fernanda, você perguntou até o fundo, né, o fundo, ele vai mudar cada vez, né, cada vez que a paciente vier, ele está num local diferente, né, porque eu tenho que ver se ele está crescendo dentro do esperado, beleza? O zero da fita na borda superior assim se pôr, porque daí pra frente eu vou medindo cada mês, beleza? Sentindo que... ...comfundo com a palpação, claro, claro, ele consegue exame físico, né, às vezes as pacientes mais obesas, né, a obesidade limita um monte de coisa, inclusive palpação terina também, né, mas assim, é possível, claramente possível, tá? Tanto é que a gente faça também aí o que é a semana, as manobras de Leopoldo, ó, estão as quatro mostradas aí pra vocês, na verdade, três que vocês precisam conhecer, e uma que só o Leopoldo sabe fazer, na verdade, brincadeira, mas aqui, ó, essas manobras, né, ó, A, B, C e D, primeira, segunda, terceira e quarta manobras de Leopoldo, ó, a primeira manobra de Leopoldo, a partir da identificação de onde está o fundo uterino, que você perguntou aí, Fernanda, eu consigo identificar qual que é a situação do feto dentro da cavidade uterina. Eu quero que vocês usam essa terminologia apropriadamente. Situação é esse eixo aqui, ó, a situação sempre será longitudinal ou transversa. A maioria das vezes é longitudinal. Essa aqui é longitudinal. Tá? Depois, com a segunda manobra, eu vou identificar onde está o dorso. Nos casos de situação longitudinal, o dorso poderá estar lateral esquerdo, como nesse exemplo aqui, ou lateral esquerda, direita, se fosse no exemplo de cá. Se eu não estivesse pro lado de cá. Tá? Então, com as bordas cubitais da mão aqui, o nariz, né, eu vou delimitando aqui pra ter a sensação tácta de estar palpando a coluna vertebral mesmo aqui, ó. Então, a determinação. Situação longitudinal, posição dorso lateral esquerda. É esse exemplo aqui. Poderia ser direita, poderia ser situação transversa, né? A terceira manobra de Leopold, que eu faço aqui com a mão meio em garra, meio em concha aqui, ó, como tá aqui no exemplo, ó, eu vou identificar a apresentação fetal. Então, situação é uma coisa, posição é outra, e apresentação é outra. E eu faço a absoluta questão que vocês usem essa terminologia apropriadamente lá nos ambulatórios. A apresentação, no caso aqui, é uma apresentação cefálica. Quando eu pego aqui, ó, eu tenho a sensação de estar pegando um polo cefálico aqui, ó. Né, poderia ser uma apresentação pélvica, né? Supondo que tivesse situação longitudinal também, mas tivesse as nádegas aqui embaixo e a cabeça lá em cima. Mais ou menos 4 a 5% das gestações ao termo tem apresentação pélvica. Na maioria, 95%, 96% é apresentação cefálica, que é mais favorável para o parto vaginal, tá? Então, essa é a apresentação dita cefálica pelo reconhecimento do polo cefálico, com a minha mão aqui, meio que em concha, meio que em garra, não sei como é que eu vou chamar mais pra vocês, né? Mas vê aqui o que ele tá aprendendo a apresentação cefálica aqui, ó. Poderia ser a apresentação pélvica, tá? Nos casos de situação transversa, que eu não tenho a figura aqui pra mostrar pra vocês, a apresentação vai ser de ombros, né? Aí a gente chama de apresentação córmica. Córmica. Córmica é de ombro, né? A minoria dos casos. Algo desfavorável ao parto vaginal. E tem a quarta manobra aqui, que é menos factível, né? Mas que o Leopoldo descreve também, né? Que permite reconhecer, né? O grau de insinuação e de flexão da cabeça. Essa é menos importante, né? Se vocês realizarem no ambulatório de pré-natal essas três aqui. Primeiro é que identifica a situação. Segundo é que identifica a posição. E a terceira é que identifica a apresentação. Eu acho que já tá bom demais. Ok? Esse era o último slide. Tô dentro do meu tempo aí, né? A aula vai até 18h10. Tá dentro do meu tempo aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? A aula vai ficar gravada no Canvas aí. Tranquilo. Dá medo não, Maria Clara. O líquido aminórdico existe é pra proteger mesmo. Pode não apertar, é examinar, né? Palpar. Exame físico não provoca toco-traumatismo, não. Pode ficar tranquilo. Beleza? Alguém quer encaminhar alguma coisa? Córmica teria diferença entre o esquerdo e o direito? Tem, Pedro. Mas assim, prática não. Porque todas elas são compatíveis com a via vaginal. Tá? Então, prática não. Mas tem sim. Tá? Bem procedente a sua pergunta. A primeira manobra, Juliana? A primeira manobra é que identifica a situação do feto. A situação sempre será longitudinal ou transversal. Tá? Conforme a localização que ele esteja aqui. Agora, dentro da situação longitudinal, eu tenho as variantes, né? Que vai ter a apresentação cefálica e a apresentação térmica. Tá? Na situação transversa, sempre a apresentação vai ser córmica. Beleza? Então, gente. Era o que eu tinha pra passar aí, basicamente. Até esqueci de acender a luz. Já tá tudo escuro aqui na minha volta aqui. Mas era o que eu tinha pra passar aí pra vocês na aula de hoje, né? Espero que a gente tenha contato muito produtivo no semestre. Fico à disposição sempre de vocês aí. Maria Clara já é minha interlocutora desde os tempos da CPA, né, Maria Clara? E vamos tocando aí na medida do que é possível aí dentro desse contexto que tá melhorando aí da pandemia. Ok? Então, vou encerrar a gravação. Boa noite pra todos. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, semana que vem, segunda-feira, às 18h20, estamos juntos aí pra próxima aula. Até mais.